Oi gente, bem-vindos à Porta da Lua. Hoje eu vim cumprir um desafio, gente. O desafio é plantar em material reciclável criativo. Então, gente, quem me desafiou foi a Nádia do canal Celebrando Verde. Nádia, desde já quero te agradecer muito por ter lembrado de mim. Eu acho assim super carinhoso quando as colegas do YouTube lembram da gente. Então, eu queria muito agradecer de coração e pedir para vocês irem lá no canal da Nádia, né, gente. Quem quer se divertir com plantas lindas é de babá, gente. É um canal maravilhoso. Então, vamos lá, gente. O que eu fiz? Eu já tinha feito esse desafio duas vezes. Uma, a primeira vez, eu tinha feito uma, na garrafa pet, a carinha do emoji. E o outro foi na água sanitária e eu fiz uma boneca na garrafa de água sanitária. Então, dessa vez, como a gente está no clima de Natal e eu vou decorar minha varanda no sábado, eu pensei que que eu e que eu tive a ideia. Falei, bom, vou fazer uma coisa assim com um tema de Natal para eu ajudar na decoração da varanda. Então, gente, eu peguei um pote de sorvete, cortei. Vocês estão vendo esses babadinhos aqui, ó, essas florzinhas? Eu quis remeter alguns babados com elas, né, fazendo elas. Eu fiz com ferro de solda e depois envolvi nessa fita, ó, gente. Aquela fita natalina, a maioria das pessoas compra. Eu, geralmente, eu compro para envolver o panetone, gente. E aí, eu fiz esse arranjozinho. Nádia, eu espero que você tenha gostado. Como você mesmo disse, não é artesã, eu também não sou artesã. Quebrei um galho. Achei que ficou bonitinho. E eu queria aproveitar na onda do reciclável, né, que a gente está mostrando coisa reciclável. Gente, olha a lata de leite condensado desse ano. Olha que fofura. Muito linda. Eu não tenho coragem de plantar, gente, porque eu tenho um pena de enferrujar. E uma coisa tão linda. Olha a do ano passado. Dessa daqui eu tenho várias. Parece um azulejo de parede de cozinha, né, que o pessoal põe perto da pia da cozinha para decorar. Eu uso como cachepô. Olha, gente, já está enferrujando. Imagina se eu plantar e eu ia ficar morrendo de dó. Então, gente, dessa daqui eu tenho bastante. Acho que eu tenho uma meia dúzia dessa. Então, é isso, gente. Eu espero que eu tenha cumprido o desafio. Espero que todos vocês gostem. Ah, mais uma coisa. Deixa eu aproveitar, porque eu estou recebendo muito comentário perguntando Lu de quê? Lu de quê? Por que é Lu? Gente, Lu, porque eu me chamo Luísa. Então, é para o pessoal que perguntou Lu de Luísa, tá bom? Gente, então, o desafio foi esse. Dá uma pulinha lá no canal da Nádia. Gente, é para babar. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos e até uma próxima.